o sol está dentro de casa não está acreditando é que bonito porra do sol perfeito redondinho gravado pela Nikon P600 feliz dia dos pais galera bom final de semana a todos e esse foi o sol dentro de casa a volta para lá no Fundo Esporte acompanhando vale troféu troféu João Campeão vivo na tela da Resta Unibrasil é sempre um grande prazer ter você conosco acompanhando o futebol internacional vamos lá para mais 45 minutos calçade quem foi o homem do primeiro tempo para você hein o Depay que fez o gol se coloca outro destaque individual o calçade o Depay e o Depay foi muito bem o Neto goleu as novidades o Neto não é o dono da posição o Depay deve ser o Depay é uma novidade um jogador de 18 anos que está aproveitando muito bem ele aproveita os minutos no campo um desenho do Barcelona já conhecido tradicional a minha dúvida era como ele trataria o segundo tempo talvez ele dê para esta equipe que é em campo 60 minutos um pouquinho mais mas prevendo e esse vai ser um time muito parecido ao time da estreia quando está usando o Juventus o que é o Juventus vai rodar vai fazer o time funcionar um pouquinho nesse início de temporada já que não faltam muitos jogadores ainda eu já vejo ali no meio de campo o Colo Zevis que é o número 44 no time da Juventus primeira alteração que eu consegui identificar aqui o Colo Zevis que jogador como o sueco que está com a camisa número 44 e parece que o Barça não mexeu é o mesmo time e o Barcelona tocando ali atrás com o Maraúru deixa eu te ver aí mais uma vez o Maraúru hashtag futebol na ESPN por onde você manda sua mensagem de qualquer lugar do Brasil acompanhando o futebol internacional estamos juntos mais 45 minutos de duas belíssimas camisas de...